Hoje a gente vai falar de sonhos. Se eu perguntar aqui pra vocês agora, qual que é o seu sonho? Você sabe responder? It starts with, I had a dream. Tudo no meu corpo, toda a cela no meu corpo tava falando pra mim montar em um cavalo e voltar pro Brasil. If you want something, and you're willing to work for it, nothing is impossible. Todos me disseram que era impossível, que eu já não ia conseguir. But I believe that. A força, de verdade, não está nos músculos, mas sim na mente e no coração. Na primeira viagem eu não podia desistir, porque era o sonho da minha vida. Desistir não era uma opção. E mira, estou a 7,500 quilômetros a mais do que disseram até onde eu ia chegar. But they saved my life. They saved my life. O que foi pegar minha câmera, fui até a janela onde eu capturé eles. E aí Eu sei o que? 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 É isso aí, né? E ele me diz, e ele diz, eu acho que eles apenas fizeram fatos de pessoas. Eu sei o que? Eu sei o que? Obrigado.